Fiz uma salada pra gente, inventei o molho nada, acho que você vai gostar. Ah, já tô indo. Põe um copinho de vinho pra você? Boa ideia, só um pouquinho, você me acompanha, tá? Bom, vamos saber que você lembra de mim, mesmo sem querer. Tá indo pra escola? Tô, e tu? Pra onde você me levar? Como assim? Ué, não me chamou? Então me convida pra alguma coisa. O quê? Qualquer coisa, eu topo qualquer coisa. Não sei, pode ser um sorvete? Ai, quer saber a verdade? Eu tava mesmo louca por um bom sorvete. Vambora. Rindo sozinha, Raquel? Vai ter que me contar essa piada. Você tá com uma cara. Parece que não gostou do jantar ou dos meus pais. Quer dizer, da minha mãe. Porque do meu pai é fácil gostar. Imagina, foi ótimo. Eu que não tô me sentindo bem. Eu vou respeitar se você não quiser contar o que tá passando na sua cabeça. Mas eu quero que você saiba que pra mim foi ótimo. Eu sei. Mais gente se vê, tá? Já tá tarde. Ei, não tá esquecendo de nada, não? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Filho, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Mãe! Que virgis! Que virgis! Olha pra mim, filho. Me diz, o que aconteceu? Eu cheguei lá, mãe. Eu ouvi a mãe dele dizendo que eu era uma dessas menininhas que se fingia de puxa de inocente. Mas eu estava mesmo de olho no dinheiro dele. Mas ela falou isso na sua frente? Não. Ela não me viu. Mas eu escutei, mãe. E o Cláudio? Ele também não ouviu. Peraí, filho. Eu vou pegar o sacudado pra você. Você está muito nervosa. Ai, mãe. Foi horrível. A maneira como ela falou. Como ela ficou me olhando a noite toda. Depois ela te tratou mal? Não. Pelo contrário. Muito simpática. Mas eu não dei que ela ficou me observando o dia inteiro esperando que eu desse uma mancada. Botou tanto olho que eu acabei derrubando um copo de vinho. E você contou pro Cláudio? Eu não tive coragem nela. É mãe dele. Claro. Você fez bem. Mas ele me contou que aconteceu alguma coisa. E a pessoa não sabe o quê. Mas foi bom que você ouviu essa conversa de vez. Assim pelo menos você sabe com quem você está lidando, filha. E se você quiser continuar esse namoro, você vai ter que ser forte. Enfrentar. Ou então cai fora. Estão jantando muito tarde, viu Dona Ivone? Isso não faz bem. Imagina. Uma saladinha leve, sem nada. Quase sem graça. Que mal faz. Não ficou satisfeita não? Hoje na hora do almoço bati um prato de macarrão com molho de queijo. Uma delícia. Se ficar só na saladinha todo dia, eu não aguento não. É, mas macarrão faz bem. Carboidrato dá energia. O problema tá no molho, né? Queijo, ketchup, essas coisas. Raquel. Oi. Tem uma coisa pra te falar. Sabe quem me ligou hoje? A Josélia. Aquela moça ruiva que trabalhava lá no nosso prédio em São Paulo. No 302, lembra? Acho que sim. O que que tem? Ela disse que estava no Ibirapuera e deu de cara com o seu ex. Diz que ele estava andando de bicicleta e quando viu que era ela, veio atrás e perguntou por você. Queria saber onde você estava morando, se ela tinha endereço. Eu vou ali, pelo amor de Deus. Você não vai me dizer que... Não, ela não deu. Pode ficar tranquila. Mas ela me ligou pra conversar um pouquinho e me contou. Eu não quero saber dele. Eu não quero notícias. Eu não quero que ele saiba nada da minha vida. Nada.